salve salve stalkers no vídeo anterior eu ensinei a como sair da cidade de liubeck hoje vou dar uma dica de como fazer uma grana para quem está começando no jogo existem outros métodos para conseguir grana no começo mas esse aqui é um modo que eu fiz muito quando comecei a jogar espero que isso ajude vocês bom a primeira coisa a fazer é já poder sair de liubeck como já mostrei no vídeo anterior dentro da cidade você precisa ir no d4 1 falar com chestnut pegue a missão de coletar cabeça de cachorro você precisa coletar 12 cabeças e depois volte nele geralmente ele te dá de duas a três peças de cabeça cozida agora temos que vender elas dentro da cidade os vendedores não pagam acima de cinco mil pelas cabeças você pode também tentar vender elas no painel onde outros jogadores podem comprá-las porém eu não sei muito sobre o painel então tenta pesquisar um pouco sobre os preços caso você quer saber como colocar algo para vender você precisa sair no seu cofre selecione o item clique com o botão direito nele e coloque em céu se você for vender 10 carnes por exemplo você quer vender elas a 250 cada na aba de preço você tem que colocar o valor total que é 2.500 depois é só confirmar caso você venda algo é só recolher sua grana em postagens agora vamos ter que sair de lubeck e ir no vendedor chamado gourmet ele fica no g9 4 e fale com ele e venda as cabeças de cachorro cozidas e como podem ver ele paga quase 10 mil por peça e você pode visitar lubeck fazer sequer quantas vezes quiserem e votar em gourmet e vendê-las esse foi o método que eu fiz quando comecei a jogar repetindo existem outros métodos mas eu usei esse então queria compartilhar minha experiência e esse foi o vídeo pessoal se gostaram deixe aquele like se inscreva e ative o sininho se tiverem alguma sugestão de vídeo deixe nos comentários valeu